Olá, amigos da TV Cidade, estamos viajando com a TV Cidade. Normalmente é a Aline que é presidente desse programa, mas como a gente fez uma viagem para os Estados Unidos junto com um grupo de empresários da CICS, da UCCS, etc., a CICS Barroupilha é muito presente, com o presidente do conselho, com o futuro presidente, enfim, uma turma de seis pessoas de Barroupilha e temos conosco aqui um convidado que viajou pelo mundo, praticamente conhece os Estados Unidos de várias cidades, fala muito bem o inglês, foi o nosso tradutor praticamente durante a viagem, conhece aonde se come bem, aonde se compra bem, aonde tem produtos diferenciados, enfim, é praticamente só falta cidadania americana. Daniel Bank, obrigado por estar conosco aqui e vamos aproveitar no calor dessa viagem ainda, que saímos de lá ontem às oito da manhã, chegamos aqui às três da tarde mais ou menos, e pegamos três voos, três aeroportos, Dallas, o maior aeroporto do mundo, só quem conhece que não se perde lá dentro, eu inclusive me perdi para achar a portaria, portão de embarque, mas aí corri um pouco lá e descobri, quase que eu fico para trás. Obrigado, Dani, estarmos aqui em nossas câmeras e microfones para contar um pouco dessa experiência. Obrigado, Glacir, obrigado pela introdução, aí, obrigado pelos telespectadores da TV Cidade, um prazer estar aqui conversando contigo, com as pessoas que nos assistem, uma bela viagem aí que fizemos para os Estados Unidos, fomos para a Flórida, estivemos aí visitando a Califórnia também, dois estados importantes dos Estados Unidos, um grande aprendizado, sempre é importante a gente sair de casa, ver o que os outros estão fazendo, especialmente quando os outros talvez sejam melhores que a gente, que tem uma experiência maior, um desenvolvimento maior, uma sociedade mais organizada, uma infraestrutura melhor do que a nossa, e a gente sempre aprende com isso, né, Glacir? Estivemos aí praticamente 10 dias juntos, 15 pessoas aqui da nossa região, num projeto aí que foi iniciado pela CICS de Forroupilha lá em 2018, se iniciou as primeiras conversas, em 2019, então, a UCS acabou disponibilizando a estrutura para montar essa viagem que foi muito interessante, porque a gente pôde conhecer tanto as universidades quanto indústrias, né, o setor privado e também órgãos públicos privados, uma viagem muito interessante que iniciou em Miami e acabou em São Francisco, que sempre nos agrega, nos traz conhecimento e às vezes a gente fica até ansioso em querer transmitir para essas pessoas o que a gente vê, para quem não esteve lá, né, e é normal do ser humano isso, e isso que torna o ser humano interessante também com a vontade de divulgar o que a gente viu. Agora, infelizmente, tem coisas que só a gente estando, presenciando, vendo realmente como é, e que acaba nos deixando melhores, assim, de certa forma, né, e querendo almejar sempre o melhor. Foram muitos os encontros, né, uma coisa muito intensa, uma maratona, um encontro após o outro, parece que foi um flash até de tão rápido que passou, né, do momento da nossa partida e a volta. Hoje, também, o próprio celular, todas essas conectividades que existem através de tu estar em qualquer lugar do mundo e estar presente com outros lugares, também isso parece que facilita, né. Então, foi muito interessante, são muitos aprendizados, as visitas realmente elas vão agregando e vão nos trazendo e fazendo com que a gente possa melhor, possa ser pessoas melhores, possa ajudar a transformar a sociedade também com melhoras, né, que a gente possa evoluir como um todo no desenvolvimento, não só pessoal, mas no desenvolvimento de toda a nossa sociedade. Principalmente, né, Daniel, essas experiências, a gente aprende como não fazer, que é muito pouco que se aprende lá, né, e se aprende mais o que melhorar, né. Tu, pela tua experiência, tu já foi várias vezes nos Estados Unidos, tu nem tem mais a conta de quantas vezes foi, né, mas tu também, tu teve uma passagem pela Inglaterra, por outros países, tantos que tu já viajou, né, realmente os Estados Unidos, na tua visão, é um líder mundial e vai ficar por muito tempo? Glacier, pelo que a gente tem acompanhado, o que a gente viu, né, os Estados Unidos é um país muito diferente dos demais pelo seu formato administrativo, ele acredita muito nas pessoas, né, dando a liberdade para as pessoas fazerem uma baixa interferência governamental, pelo contrário, incentivando que se tem o desenvolvimento de fato, pessoas do mundo inteiro vivendo lá, né, é interessante que Miami, por exemplo, tem um terço de cubanos lá, é muita gente, né, então, precisa da mão de obra de vários países para manter aquela potência, né, uma economia muito forte, sim, com muito desenvolvimento, com muito incentivo, principalmente as novas tecnologias, coisas que a gente viu muito nas mais diversas áreas, tanto nos dos incubatórios lá para desenvolvimento de novas empresas, para qualquer segmento, né, quem tem uma uma ideia, tem lá à sua disposição, a gente visitou lá em em São Francisco, aquele Biolab, que é um laboratório, né, para incentivar o desenvolvimento de produtos para a área humana, principalmente, aonde um laboratório com equipamentos de alta tecnologia sendo disponibilizado gratuitamente pelas empresas, incentivando as pessoas a estudarem, a empreenderem, e também sabendo que quando eles saírem de lá, forem construir a sua empresa, muito provavelmente vão comprar aqueles equipamentos que já estão lá sendo disponibilizados por eles, pelas empresas, pelos grandes fabricantes, vão ser disponibilizados gratuitamente, porque eles já estão acostumados ao convívio daqueles equipamentos. Coisas assim que a gente fica pensando de quão importante é pelo fomento ao ganha-ganha, né, por que um grande fabricante de equipamentos estritamente caro está disponibilizando lá, colocando o seu equipamento gratuitamente para as pessoas, para os cientistas, uma coisa que a gente observou lá muito, muitas pessoas com altíssimo grau de conhecimento, com formação universitário, com pós-graduação, PHD, MHD, enfim, uma série de cursos, né, e a gente percebe que o conhecimento transforma a sociedade, a gente pôde ver isso através dos equipamentos que a gente viu lá, de todas as situações que a gente vivenciou, principalmente no Vale do Silício também, porque os caras incentivam, de fato, incentivam ao desenvolvimento de novos produtos, e aí que é um dos pilares da economia americana, toda essa disponibilização para o mundo de novas tecnologias e conduzindo para determinadas situações. Então, isso é muito interessante, sim, do ponto de vista do incentivo competitivo também, né, porque tu dá liberdade para as pessoas, para que, de um certo sentido, um queira ser melhor que o outro, né, que uma empresa seja melhor que a outra, no sentido do desenvolvimento, porque isso cria o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento empresarial e o desenvolvimento da comunidade, então, tu eleva o nível de desenvolvimento que acaba causando o bem para todos. Exatamente, e dentro desse exemplo que tu deu, é uma brasileira, né, bioquímica, formada, cientista, né, que a gente falou, recebeu um aporte no, que tem 100 metros quadrados, aquilo ali, ou talvez um pouquinho mais, né, no laboratório, onde recebeu 100 milhões de dólares, que traduzindo em reais, são 100 milhões de reais, né, então 100 milhões de dólares hoje seria em torno de 530 milhões de reais. ela falou em 17 milhões de dólares, né, que dava 100 milhões. Ah, sim, 17 milhões de dólares, correto. Mas, para nós é muito dinheiro, 100 milhões, né, em termos de desenvolver uma, que é uma aposta que alguns fizeram e que deu certo ali, né, inclusive a Johnson, São João, se portuados, apoiando também, né. Sim, muito interessante esse projeto e isso é, de certa forma, comum nos Estados Unidos, né, desse aporte das entidades em outras oportunidades, eu também tive a possibilidade de conhecer outras, outros investimentos, né, nesse setor, e realmente a gente viu, assim, um apoio bastante grande do setor privado e também o setor público incentivando a isso, porque são novas conquistas que eles entendem que vão dar aporte para, para o país como um todo, né, então é meio que um projeto de governo, independentemente do governo que assuma, né, a gente vê isso de uma forma bastante clara, baixa interferência governamental, né, e muita liberdade para que as pessoas possam empreender incentivando para que isso aconteça. Tu abre uma empresa, lá, tu faz as coisas muito rapidamente, estruturas prontas, né, tu tem a ideia, tu sai à procura de determinada situação e tu já encontra uma estrutura pronta para te começar a desenvolver aquele produto com apoio e pessoas do mundo inteiro ali no entorno querendo que tu faça aquela solução, né, com a possibilidade de tu já vendê-la. coisa muito interessante que todos os locais praticamente que a gente esteve brasileiros envolvidos, né, em todos os cargos, eu acho os únicos dois lugares que eu lembro que não existiam brasileiros foi na prefeitura de Miami e na prefeitura de São Francisco que nós não encontramos brasileiros, mas dentre o setor privado todas com brasileiros lá sendo realmente pessoas que ajudam a transformar mesmo dentro da Câmara de Comércio lá na Enterprise Flórida uma brasileira como assessora do vice-presidente inclusive nos acompanhou dentro da própria Oracle um brasileiro comandando nessa no Biolab ali então um grupo de brasileiras desenvolvendo o produto e já vendendo o produto que foi realmente desenvolvido por elas proprietárias da empresa proprietárias da empresa mas que estão ainda dentro da incubadora lá e criando novos produtos porque essa parte legal que tu tu cria um produto e tu continua desenvolvendo novos então o brasileiro realmente ele está bastante presente mas não são só os brasileiros no Google também a gente viu um brasileiro aqui de Bento Gonçalves sendo diretor lá do Street View mas gente do mundo inteiro colaborando e cooperando para o desenvolvimento e isso faz com que os Estados Unidos capte gente boa em todos os locais do mundo por essa liberdade que tem e por essa estruturação que os países menos desenvolvidos tem uma dificuldade muito grande até no acesso aos equipamentos principalmente às vezes ao acesso aos equipamentos e a burocracia né Dani porque o que que eu vi lá assim mais de uma situação que lá assim tu abre uma empresa e tu segue esse e esse passo e ninguém vem te fiscalizar se der um problema daí eles vêm e te fecham se tu não cumpriu as etapas né mas a burocracia praticamente não existe tu abre cumpre os requisitos e toca a empresa embora né essa é uma questão bastante importante que tem de acreditar na pessoa né se você tá me dizendo que está fazendo isso e tu já sabe que o regramento é esse por que que ele não estaria cumprindo né então isso vem de uma base estrutural educacional muito grande né de uma base que direciona pra essas situações aonde por que que o governo não vai acreditar nas pessoas se o governo são as próprias pessoas né claro que tem regramentos e leis muito rígidas né que a gente pode pode presenciar em loco lá né principalmente nos órgãos públicos lá foram citados né a própria implementação da própria polícia lá através do xerife que também é escolhido pela pelo povo né pela votação popular uma formação de condados né que vão criando núcleos menores né de municípios menores criando um condado que vai se relacionar com o governo do estado e uma grande independência do governo estadual ante o governo federal né cada um tem a sua própria lei praticamente exatamente cada estado podendo regir aí sobre as suas próprias legislações estaduais assim bem bem claramente né inclusive um dos guias lá nos deu o exemplo de um condado que seria um bairro pra nós né ou uma localidade né que é onde é permitido uma coisa e que em outros não é então ele é tipo um condomínio onde faz as suas leis ali né sim e seguido é realmente bem interessante a situação que tu colocou é eu não lembro agora o nome da cidade lá mas enfim era eles colocaram eles colocaram a situação de que picape não pode ter na cidade né os moradores 4x4 os moradores daquela cidade não podem ter as nossas caminhonetes aqui as picapes 4x4 né porque eles consideram que lá é um padrão mais elevado e que essa picape né com carroceria são mais pra trabalhos pra trabalhador assim em si né então naquela naquele local tu não pode ter picapes então pô se tu não pode ter essa picape lá tu não pode tu quer ter essa picape tu não pode morar lá vai ter que morar em outro endereço então é não é uma discriminação é uma lei que eles fizeram e está sendo cumprida né exatamente às vezes aqui no Brasil a gente sofre muito com todas essas situações onde as pessoas querem às vezes se usar de determinadas situações pra dizer que está sendo discriminado não na verdade ó meu a condição aqui é essa e você tem a condição de escolher outro lugar né e se quiser ficar nessa cidade tu vai ter que respeitar essas leis e é um bairro praticamente né é Coco não sei o que é uma cidade é uma cidade uma pequena cidade uma pequena cidade Coco Street ou coisa parecida eu não consigo lembrar o nome da cidade porque é muita muita coisa né Dani assim pela tua experiência assim de todas essas viagens lógico que uma foi melhor do que a outra a gente sempre dizia isso no final do dia né que achava não agora não vai ter mais nada que a gente não vai superar de hoje né aí tu chegava no outro dia uma coisa maior ainda né o próprio rapaz do Google ali ele ficou uma hora conosco ali porque o Google não podia ainda não estar liberando a visita interna né nós ficamos na rua ele ficou uma hora conosco ali né e por ele ficava a tarde toda quer dizer mas nós tínhamos agenda para cumprir né nós também tinha que correr agencando né mas tu viu Dani o que ele falou que realmente o custo de um de um aluguel de dois quartos ou foi o rapaz ou foi o outro brasileiro também que falou uma casa de dois quartos com dois banheiros três mil e quinhentos dólares daí ele alugou um apartamento dois quartos com um banheiro três mil e quinhentos dólares aí ele alugou uma casa com quatro quartos e banheiros um pouco retirado por três mil e duzentos dólares foi o brasileiro que cuida da Globo lá né isso ele falou isso né inclusive essa startup né foi onde começou o Google e outras tantas né é eu acabei de entrevistar o prefeito aqui e ele nos comentou da importância dessa desse intégrafo dessa startup que ele criou em conjunto com a UCS e a Sociedade Civil Organizada né nós vimos lá dentro de um barracão começar uma empresa e hoje centenas de empresas grandes empresas nasceram ali de uma pequena ideia né o que te chamou mais atenção né desse incentivo dessa coisa que tu comentou um pouco mas eu queria aprofundar um pouquinho mais né nesse ganha-ganha por que que o brasileiro é mais retraído sei lá de fazer esse ganha-ganha é o medo da concorrência que tu também comentou que se um ganha eu ganho particular a minha empresa ganha mas a comunidade ganha e todo mundo cresce é o ganha-ganha né tu vê o PIB lá de São Francisco por exemplo né se eles fossem um país seria a quinta economia né a Califórnia a Califórnia como um todo a região do décimo segundo então é nesse sentido né porque como eles sabem que o investimento e o conhecimento está em determinadas regiões e quando tu falou dessa situação tu tá falando do plug and play lá no no Vale dos Silícios que é uma bela estruturação onde já saiu de lá mais de trinta unicórnios né que eles chamam unicórnios são as empresas que tem valor de mercado acima de um bilhão de reais até porque unicórnio não existe então é um bilhão de dólares né um bilhão um bilhão de dólares então exatamente nesse sentido como eles veem que aquilo ali desenvolve deu certo continua investindo pra ter retorno pra atrair pessoas e eles fizeram uma grande roda girando em torno disso onde tu atrai mais gente mais empresas mais desenvolvimento mais inovação mais conhecimento e tu acaba pautando de certa forma o mundo porque todas essas grandes empresas que tu falou ou grande parte delas começaram aí né dentro de um galpão né pega o próprio google lá aquela estruturação gigante que a gente viu né uma quantidade de pessoas enorme pautando aí muita tecnologia e muita informação pro mundo todo tá lá exatamente começaram ali o entorno disso tudo acaba atraindo novas empresas mais gente mais gente se ele fez porque que eu não posso fazer e uma coisa que acaba se tornando incessante que é a procura pelo conhecimento né então é nesse sentido que eu percebo que há o desenvolvimento do ganha-ganha aonde todos acabam crescendo até porque pega lá no estado lá em Miami né na Flórida hoje um déficit de apartamentos né de casas 47 mil tocaram pra ver 47 mil novos apartamentos que estão sendo construídos pós pandemia nesse momento mas durante a pandemia um estado que praticamente não fechou né a Flórida não teve lockdown poucos dias enfim e o próprio prefeito Soares lá onde a gente esteve na prefeitura conhecimento tweetou lá num determinado momento pessoas dos Estados Unidos né reclamando que estavam em casa e tal e postou fotos lá olha nós estamos aqui estamos abertos como eu posso ajudar você e captou muita gente muitas empresas que estão estão se transferindo pra Flórida quando tu traz isso tu traz gente tu vai precisar de mais casas e acabou de certa forma até gerando uma inflação de 47 mil moradias num plano que o governo apoiou exatamente então há uma inflação também em função de todas essas relações comerciais produtos que deixaram de ser produzidos no mundo todo né então isso houve uma um problema mundial houve uma desregulação né na produção enfim que começa a entrar pra uma normalidade mas alguns locais se aproveitaram disso no bom sentido né como que eu posso te ajudar nós estamos aqui e hoje essa mobilidade de trabalho remoto através dessas empresas de tecnologia porque é diferente de uma indústria de automóveis por exemplo que tu precisa a pessoa lá em loco né pra controlar o robô ou pra fazer determinadas funções agora determinados trabalhos que tu faça remotamente tu pode estar em qualquer lugar do mundo e porque tu não estar num lugar que te proporciona uma condição de vida melhor então é isso que tem ocasionado com que algumas regiões no caso da Flórida como a gente viu lá especificamente pela cidade de Miami um incentivo pra que as pessoas venham e além disso num estado que já tem um imposto baixo baixando ainda mais o imposto pra atrair mais pessoas uma coisa que o brasileiro nunca viu baixar imposto é são coisas que parecem um pouco distantes da nossa realidade uma estruturação né de infraestrutura bastante grande uma segurança né bastante grande com com as leis rígidas sabendo que se tu cometer algum problema lá tu pode ser conduzido até a pena de morte né então um lugar com uma miscigenação muito grande um terço de cubanos um terço de americanos e um terço de outras nacionalidades principalmente latinos né então é muita gente diferente vivendo num lugar mas com uma organização sabe que ali se cumpre a lei é exatamente então tu vê esse desenvolvimento e aí tu percebe que o meio onde tu vive te transforma né tanto pro bom quanto pro mal acaba ali te transformando pro bem puxando o pessoal a desenvolver mais né uma coisa que me chamou atenção a gente comentou inclusive durante a viagem a HP uma das maiores empresas de São Francisco se mudando pra Miami né pra Flórida por quê? porque impostos condição de vida e principalmente pela criminalidade né que a gente se nós presenciamos em São Francisco do lado de um hotel onde eu acho que tinha o que? mil apartamentos talvez ou mil quartos ali né uma quadra inteira um hotel né bastante grande eram seis ou oito elevadores eram oito né quatro oito elevadores oito elevadores duas escadas rolantes uma um local de café da manhã com no mínimo cem metros quadrados né não muito mais não mas só o café depois mais a recepção mais cem metros quadrados né acho que era mais mas tudo bem é vamos arredondar é grande pro nosso padrão aqui é imenso todos os isso é uma coisa que é engraçada né a gente principalmente aqui que a gente tá acostumado com os locais menores né mais apertados assim acaba se tornando tudo grande né a randovia é grande o elevador é um elevador muito grande parece assim que às vezes está ocioso mas na verdade o que que eles acabam fazendo eles acabam fazendo para o maior número de pessoas né sempre eles trabalham com a sobra que nós normalmente ah não vamos fazer um pouco menor porque então às vezes pra nós até assusta né a dimensão nos próprios aeroportos a gente viu tinha dez esteiras de pegar a mala vazia e uma só funcionando mas tem dia que as dez funcionam exatamente então tu não vê aquele aquele quantidade enorme de pessoas se batendo né tudo com mais espaço o próprio tu comentaste antes o próprio aeroporto do Texas lá né um aeroporto gigante que a gente posou no portão A e tinha que embarcar no portão D pra vir pro Brasil então tivemos que pegar um trem dentro do do aeroporto e andou aquele trem andou e isso é até comum nos aeroportos americanos né esse é um aeroporto grande ali também é o maior dos Estados Unidos né e tem outros aeroportos grandes também nesse porte com trem dentro então já mostrando desse ponto aqui até aquele ponto você pega o trem isso e você vai demorar 20 minutos pra chegar naquele naquele outro ponto né então são coisas assim realmente grandiosas muito grande com relação a criminalidade que nós presenciamos em São Francisco inclusive do lado do hotel uma rua onde tinha como é que chama aqueles do Michael Jackson aqueles que zumbis zumbis né com zumbis ali né deitados eu realmente nunca tinha visto isso eu fui essa é a minha terceira viagem pros Estados Unidos eu nunca tinha visto isso nessa proporção e tudo por um governo de esquerda né e um governo que até 900 dólares se for roubado não é crime é contravenção é contravenção enquanto que em Miami se aprontar uma arma pra alguém é oito anos de cadeia e nem um dia menos né então é cada um faz a sua lei né em cada em cada estado praticamente né mas o que que tá acontecendo com a Flórida né empresas estão saindo e até alguns falaram pra nós a gente não acreditou né Daniel com relação de ir na farmácia ir no mercado e estar as coisas chaveadas pra te pegar um desodorante tinha que chamar uma moça destravar porque as pessoas entravam botavam no bolso e saiam na porta fora e nem a polícia é chamada né eu acho que eles tentaram a Califórnia é um estado por si que ele sempre foi muito liberal né muito inovador em todas as suas legislações e suas leis e nesse ponto realmente chamou a apresentação chamou a atenção né até meio assustador né o que a gente viu né bastante pessoas na rua né e eu acho que em um determinado momento eles vão se dar conta dessa situação porque está daqui a pouco acaba se tornando incontrolável não se vê assim assalto a mão armada essa coisa né porque aí é crime agora sim a gente presenciou de fato a pessoa tentando lá levar levar algo embora da farmácia ali então situações bem delicadas que eles tentaram amenizar pela pandemia aí mas eu acho que não vai se sustentar né porque fica incontrolável e nem combina como com aquele país né no formato que é os Estados Unidos a situação que a gente viu lá Dani pra ti assim se tu fosse elencar uma visita que tu acha assim mais importante pra nós como como empresário empreendedores ou até como pra dirigir isso com a sociedade de modo geral pra que todos ganhem a população né o que mais te chamou atenção assim nas visitas em si uma que vamos elencar uma sem desmerecer nenhuma outra a gente já comentou que todas foram importantíssimas né Glacir e telespectadores da TV Cidade é muito difícil tu elencar uma eu teria que elencar todas né porque todas foram um grande aprendizado vamos lá pra FAO lá Universidade da Flórida né pô tudo que a gente viu lá todo investimento no aluno toda estruturação que eles fazem no incentivo no ensino nas mais diversas áreas investindo na área de náutica na área na área de biologia em matemática enfim em tudo não tem como dizer que não foi uma coisa super importante Apex em São Francisco Apex em Miami ambas fazendo um trabalho desenvolvimento pro Brasil conectando empresas que querem exportar pros Estados Unidos e achando os nichos de mercado né então não tem como desqualificar a importância as incubadoras né do Vale do Silício pô meu tu vê toda aquela estruturação da Biolabs que a gente visitou lá na situação das brasileiras trabalhando lá um incentivo ao desenvolvimento né da de novas tecnologias aí pra sobrevivência humana vamos dizer assim né pra postergar a vida do ser humano né investimentos fortíssimos nessa área no Vale do Silício na Plug and Play toda aquela estruturação de desenvolvimento pra novas novos produtos de qualquer área né não tem como desqualificar isso o Google Oracle né a gente lá sendo atendido pelo vice-presidente da Oracle e vendo tudo que aquilo que eles fazem naqueles prédios gigantescos né 140 mil funcionários no mundo numa numa tu poder ver aquilo de fato é uma coisa a gente contar e outra coisa é você estar lá dentro tendo uma apresentação vendo tudo aquilo que é proporcionado né tu vê essas eu já digo que são provavelmente as mais importantes porque eu já meio que passei talvez tenha esquecido e batido em alguma né mas é mas a própria experiência de Miami da que a Soledad passou pra nós da prefeitura de Miami super importante o consulado brasileiro né na Flórida então tu conhecer lá tá em contato com com o pessoal lá né os funcionários o consul enfim a importância que tem um consulado no outro país pra aproximar as relações internacionais e trazer dados né Dani o que ele falou pra nós né empresas tradicionais daqui com um poder monstruoso até eu dei um nome que eu não me lembro agora talvez eu te lembre que as empresas foram pra lá com tudo e tiveram que recuar por quê? porque não estudaram o mercado se vai no consulado o consulado ajuda né esse ponto que tu colocou foi bastante importante né realmente eu não vou citar o nome das empresas mas eu me lembro eu não me lembro principalmente são da área de gastronomia de alimentação e eles foram pros Estados Unidos fizeram investimentos gigantes lá mas não suportaram porque o gosto né do o paladar o gosto do americano acaba sendo diferente mesmo que tenham muitos brasileiros lá tu não vai sustentar um restaurante única exclusivamente por por brasileiros né e é isso aí isso é um aprendizado importante que ficou de se preparar para aquele mercado falar com as pessoas que conhecem né e tem e tem esse acesso tem os dados tem o conhecimento já pra se preparar das condições que tu vai encontrar naquele determinado naquele determinado local naquela determinada região né então já se sabe que não é fácil tu chegar lá munido de informações e sabendo que tu vai encontrar quando tu for assim mais achando que tu pode fica mais difícil ainda então todos os locais aí que a gente acabou passando foram de extrema importância né de muito muita transferência de conhecimento em padrões diferentes dos nossos obviamente mas é importante saber que a gente tá no 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 caminho certo o que a gente almeja o que a gente tem que tem que fazer aqui pra desenvolver mais né a região o estado o país enfim a universidade de Caxias aqui foi a universidade de Caxias do Sul foi fundamental pra isso fizeram conexões importantíssimas nos colocaram em locais importantíssimos o que é importante também pro desenvolvimento da universidade que incrementa muito o desenvolvimento da nossa região porque a gente viu que o conhecimento é incessante né exatamente então é muito muito legal a gente poder presenciar todas essas situações aí obrigado pra tua presença obrigado é uma satisfação tê-lo como companheiro obrigado da mesma forma muito bem tên 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 que